O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Olá pessoal que está em casa Que prazer grande estar com vocês Está começando agora o programa Deixa Que Eu Conto Chama todo mundo para ouvir Eu sou Andréa Soares E eu sou Leandro Medina Nós somos artistas cênicos, compositores E contadores de histórias E estamos aqui para falar sobre a Amazônia Região da maior floresta do mundo Deixa Que Eu Conto Pra Vocês Que a história de hoje é sobre um dos bichos Mais temidos da floresta O Mapinguari Nós vamos falar também do X Caboquinho Um sanduíche típico das ruas de Manaus Hum, deu até uma água na boca No quadro Cores da Amazônia Nós vamos falar sobre o arco-íris Esse bonito fenômeno da natureza Tem também o Arapapá O passarinho mais curioso da floresta Corre, chama todo mundo Que a história já vai começar Oh Lelê, roda a moeda Oh Lelê, a história chegou Oh Lelê, roda a moeda Oh Lelê, a história chegou Deixa que eu conto Não, deixa que eu conto Peraí, deixa que eu conto Então vamos contar nós dois Deixa que eu conto Não, deixa que eu conto Peraí, deixa que eu conto Então vamos contar nós dois. Hoje, vamos contar uma história de um bicho muito grande que, diz a lenda, costumava aparecer na floresta e assustar muita gente. É uma pinguari. Já já vocês vão saber o porquê das pessoas terem tanto medo dele. Mas antes, a gente precisa se preparar para ouvir a história. É, precisamos aquecer nosso coração, pois é lá que essa história ficará guardada. Vamos começar? Peguem suas mãos limpinhas e lavadinhas e juntem as palmas, uma na outra, e esfreguem. Esfreguem, esfreguem, até ficar bem quentinha. Ficou? Então pronto, agora é só colocar em cima do coração, no lado esquerdo do peito, e respirar. Pronto. Pode chegar, história! Era uma vez uma vila de pescadores que ficava à beira do rio Mamoré, em Rondônia. Todos os homens se conheciam e saíam juntos bem cedinho para pescar, enquanto suas esposas ficavam cuidando das crianças e das plantações. A vila era um lugar escondido no meio da floresta, difícil de achar. Próximo dali ficava a aldeia dos índios Caritianas, um dos povos mais antigos daquela região. Na vila moravam José e Jandira, casados há muito tempo. José era o mais velho dos pescadores e conhecia como ninguém o grande rio Mamoré e todos os igarapés por perto. Ele sabia o lugar certo para soltar a rede e voltar para casa cheio de peixes. Os pescadores diziam, onde o José estiver com a sua canoa, pode ter certeza que lá tem coisa boa. Jandira também era uma mulher sabida. Tinha uma plantação de mandioca que colhia para fazer farinha e dividir com todos os outros moradores. O povo da vila não sabe viver sem farinha, dizia ela, que também era curandeira e conhecia todas as plantas para fazer remédio e curar muitas doenças. Jandira era a neta do pajé da aldeia dos índios Caritianas. Ela morou na aldeia até conhecer José, se apaixonar e se casar com ele. Quando criança, ela ouvia muitas histórias que o pajé contava. Histórias de como tinha nascido a floresta e principalmente histórias de bichos. Tinha uma das histórias que foi a aparição de uma pinguari, um bicho peludo muito grande de um olho só no meio da testa e com uma boca na barriga. O pajé dizia que aquela história tinha sido verdade mesmo. Jandira achava muito esquisito um bicho de um olho só e com a boca bem no meio da barriga. Mas era isso mesmo, dizia o pajé. Ele apareceu aqui na aldeia quando eu era pequeno e algumas pessoas que viram disseram que era assim. Os índios se reuniram para caçar o bicho, mas ele sumiu e nunca mais foi visto. O pajé contava também que a única coisa capaz de fazer uma pinguari ter medo era ele ver um bicho preguiça. Jandira contava essa história também na vila e todo mundo ficava impressionado. Que bom que isso aconteceu faz tempo. Égua, eu morro de medo só de ouvir essa história, dizia José. José tinha um tio muito querido que morava bem distante da vila, no meio da floresta. O tio chamava-se Tião. Ele morava sozinho numa casa muito pequena. Foi Tião que ensinou José a pescar. Então, todo domingo, José entrava na floresta e caminhava uma hora só para levar peixe e farinha para o seu tio. Numa das vezes, Tião contou para o José que tinha ouvido uns barulhos estranhos na floresta. Deve ser onça-pintada, tio. É, Guarrapá, tu achas que eu não conheço rugido de onça-pintada, não? Pois conheço e muito, ouço sempre. Mas eu estou te falando de outra coisa, de um barulho que eu nunca ouvi antes por aqui. E não era de noite, não. Era de dia. José ficou encucado com aquela história e tratou logo de voltar para a vila. Se despediu e saiu correndo pela trilha. Já em casa, contou tudo para Jandira. No dia seguinte, saiu cedo para pescar junto com os outros homens e só voltaria no final da tarde. Jandira e as outras mulheres foram colher mandioca. O dia estava prometendo uma chuva forte, então elas trataram logo de trabalhar. Quando chovia forte na vila, as águas do rio Mamoré subiam e ficava tudo alagado. Por isso, as casas eram construídas em cima de estacas de madeira, para a água não entrar. Antes de começar a chuva, Jandira foi surpreendida com a chegada de Tião, o tio de José. Ele estava tão assustado que nem conseguia falar. Foi preciso esperar ele se acalmar para poder contar. Jandira, eu estou desconfiado que tem um bicho grande andando por essa floresta. Eu tenho ouvido uns barulhos estranhos todos os dias. E hoje, vindo para cá, pela trilha, eu vi umas árvores quebradas pelo caminho. Eu nunca vi um negócio desses, mana. Onça eu sei que não é, porque a onça só sai para caçar de noite. Mas esse bicho não, ele só caça de dia. Jandira pediu para ele imitar o rugido que tinha ouvido. E quando o Tião fez, ela se lembrou na hora do pajé contando as histórias sobre o Mapinguari. Era o mesmo barulho que o pajé dizia que o bicho fazia. Jandira sentiu um arrepio no corpo todo e disse para o Tião o que achava. Tião do céu, eu estou achando que esse bicho grande que tu falastes é o Mapinguari. Mas quando já, mana? Disse Tião. Aí, Jandira explicou para ele que era igualzinho como o pajé contava. Ele quebrava as árvores e soltava um grito forte. Tudo de dia. Os dois ficaram se olhando assustados. De repente, um trovão fez barulho lá fora e os dois tomaram foi um susto. A chuva forte começou e rapidamente o rio encheu. Jandira ficou olhando pela janela para ver se José voltava da pesca. Mas nada. A chuva não parava. Enquanto isso, José achou melhor não voltar para casa. Parou sua canoa num lugar seguro e se abrigou debaixo de uma árvore. Viu que o lugar onde estava ficava próximo da casa do seu tio. E assim que a chuva passou, ele foi para lá. No caminho, ele foi notando coisas estranhas. Haviam muitas árvores e galhos quebrados. José apertou o passo e começou a correr. Foi nesse momento que ouviu um barulho que ecoou por toda a mata. José ficou paralisado. Olhou para todos os lados. Seu coração bateu forte. Ele começou a tremer de medo. Conhecia muito bem essa história de árvores quebradas e aquele som. Era o mesmo que Jandira contava. Era uma pinguari. Pois bastou o bicho gritar de novo para o José se danar a correr. Todo desembestado pela trilha. Parecia um raio. Ele só pensava em se salvar. E correu para o primeiro lugar que ele olhou. Acontece que, sem perceber, ele acabou indo na direção do mapinguari. Os dois ficaram de frente um para o outro. E José pôde ver direitinho aquele bicho esquisito. O mapinguari realmente tinha um olho só. Bem grande no meio da testa. A boca também ficava no meio da barriga. Bem no lugar do umbigo. Igualzinho ao que Jandira dizia. E era duas vezes mais alto. José não pensou duas vezes. Saiu na correria em direção à cabana do Tião. E o mapinguari veio atrás. O bicho era grande e pesado. Por isso, andava bem devagar. Mas vinha destruindo tudo. José conseguiu correr mais. E rapidamente chegou na casa do seu tio. Mas, ao entrar, não o encontrou. Ficou preocupado. Saiu da cabana e olhou ao redor para ver se via alguma coisa. Mas a única coisa que ele enxergou foi aquele bicho peludo se aproximando. José voltou a correr de novo. Pegou o rumo de sua casa e não parou. Sempre que ele olhava para trás, via o mapinguari andando e gritando. O grito do bicho chegou lá na vila e todo mundo se assustou. Todos os pescadores tinham chegado da pesca, menos José. Todo mundo foi para a casa de Jandira para ver se ela sabia alguma coisa. Ela e o Tião estavam lá preocupados. Romeu, o pescador mais novo, disse que viu quando José atracou sua canoa próximo da casa do Tião. Todo mundo se olhou e os homens decidiram ir atrás de José. Enquanto isso, José já estava cansado de tanto correr. Vinha se arrastando pelo caminho, com o mapinguari sempre atrás. Até que não aguentou. Parou na frente de uma árvore e resolveu subir, torcendo para o bicho não o ver. Subiu mais alto que pôde. Lá no topo, encontrou dois bichos preguiças. Se aquietou e ficou em silêncio. O mapinguari soltava seus gritos e, pelo som, ele estava cada vez mais próximo, assustando os pescadores que juntos vinham pela floresta, gritando o nome de José. Este, por sua vez, ouvia, mas não podia responder. O bicho estava cada vez mais perto e, se ele falasse, poderia ser descoberto. Os pescadores viram quando o mapinguari parou embaixo da árvore onde José estava. Eles se esconderam e ficaram prestando atenção, assustados com o tamanho do bicho. José se tremia tanto em cima da árvore, segurando os galhos, que não deu outra. O mapinguari olhou para cima e o viu. O bicho deu um grito e passou a sacudir a árvore. José teve que se agarrar firme para não cair e começou a gritar também. Os amigos ouviram e não sabiam o que fazer. Foi quando o mapinguari balançou forte os galhos, o que fez com que os dois bichos preguiças caíssem bem em cima dele. O mapinguari, quando viu os bichos preguiças sobre ele, deu um salto e saiu correndo pela floresta. Ninguém sabia explicar o porquê, mas o mapinguari realmente morria de medo de bicho preguiça. José tinha sido salvo. Os amigos se aproximaram e todos se abraçaram. Eles estavam felizes, mas muito assustados. E voltaram para a vila antes de anoitecer. Jandira ficou feliz de ver seu marido voltando junto com os pescadores. E todos se reuniram para contar como José tinha escapado do terrível mapinguari. A notícia se espalhou rapidamente por todos os povoados e ele ficou bastante conhecido. Todo mundo que passava pela vila procurava por ele para ouvir contar a história do mapinguari. Uma pinguari? Ah, esse nunca mais que foi visto por aquelas bandas. Vem chegando da Amazônia, muitas cores pra você. Vem chegando da Amazônia, muitas cores pra você. Hoje nós vamos falar de uma das coisas mais bonitas que mora na natureza, o arco-íris. Você já viu um arco-íris? Ele é um risco multicolorido em forma de arco que surge no céu antes ou depois da chuva chegar. E sabe por que ele aparece junto com a chuva? Porque a gotinha de chuva é como um cristal. Quando a luz do sol bate num cristal ou na gotinha de chuva, ela se divide em sete cores. Então, com as muitas gotinhas de chuva que tem no céu, as sete cores formam o arco-íris. Tem gente que acredita que o arco-íris traz sorte. Outras pessoas acreditam que lá na ponta dele existe um pote de ouro para quem conseguir chegar até lá. Outros povos acreditam que o arco-íris é uma ponte que liga o céu e a terra. Mas na Amazônia, existem os índios Miranha, que vivem no rio Japurá. E eles acreditam que o arco-íris é criado pela cobra grande, uma cobra encantada que tem muitos poderes. Agora, adivinha quais são as sete cores do arco-íris? Eu vou te contar pela ordem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta, que algumas pessoas gostam de chamar de roxo. Sabe, eu adoro as cores. E sempre que eu vejo um arco-íris, eu fico pensando na beleza que é a natureza, que oferece pra gente a alegria de um mundo colorido. Então, como eu gosto muito de cores, eu vou propor pra vocês um desafio. Quantas cores do arco-íris você consegue encontrar na sua casa? Se você encontrar todas, a gente pode juntar e olhar pra todas as cores do arco-íris ao mesmo tempo. Vamos por partes? Então, eu vou repetir as cores do arco-íris na ordem que elas estão lá, pra você procurar. A primeira cor é o vermelho. Será que tem alguma coisa vermelha na sua casa? Vermelho pode ser a cor da cortina, a cor do tapete, a cor de uma almofada ou de uma roupa sua. Será que tem alguma coisa vermelha? A segunda cor é o laranja. O que pode ser laranja dentro de uma casa? Pode ser uma roupa também, mas também pode ser uma fruta. Pode ser a cor de um prato, da toalha de mesa, de um talher. A próxima cor é o amarelo. Amarelo que é da cor do sol. Mas como a gente não consegue pegar o sol e ele está fora de casa, a gente pode procurar outra coisa que seja amarela dentro de casa. Olha bem! Vê se não tem alguma coisinha. Pode até ser o seu lápis de cor. Não tem problema. E o verde? Será que tem alguma coisa verde? Você pode pegar, por exemplo, uma folhinha de uma planta. E olha que tem plantas que têm cores que não são o verde. Agora tem os azuis. O primeiro azul é o azul claro, assim como a cor do céu. Será que tem alguma coisa azul clara na sua casa? Talvez o tapete do banheiro, talvez a sua escova de dentes, ou uma caneca. Vamos procurar? A penúltima cor é o azul escuro. Será que tem alguma coisa azul escuro na sua casa? Talvez um tapete. Talvez uma cortina. Será que tem alguma coisa azul escuro da noite na sua casa? E por fim, tem a cor violeta. Essa é uma cor que poucas pessoas têm em casa, mas talvez você tenha num lugar que você nem imagina. Vamos pensar, o que será que eu tenho de violeta na minha casa? Bom, se você conseguiu juntar todas as cores, agora vocês podem olhar para elas nessa ordem. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta. E agora que você já passou por essa experiência, você pode também fazer um desenho do arco-íris ou até da cobra grande e mandar para a gente aqui do programa Deixa Que Eu Conto Amazônia. É só pedir para um adulto fazer uma foto do seu desenho e mandar para o e-mail deixaqueuconto arrobaunicef.org. Vamos adorar receber o seu desenho. Égua que hoje eu vou falar de uma comida que só de pensar já me dá água na boca, de tão gostoso que é. É uma comida que vem lá de Manaus, a capital do Amazonas. Lá, os manauaras, como são chamadas as pessoas que nascem em Manaus, inventaram um sanduíche que é uma coisa maravilhosa. Se chama X-Caboquinho. Ele é feito assim. Fatias de banana frita, queijo de coalho também frito e pedaços de tucumã. Tudo colocado como recheio dentro de um pão francês. Ah, tu não sabes o que é tucumã. Então eu te explico. Tucumã é uma fruta daqui da Amazônia, super doce e saborosa, com uma cor verde e amarelada por fora e laranja por dentro. Mas, voltando ao X-Caboquinho. Ele tem também esse tipo de queijo que é o coalho, que dá um gostinho bem especial ao sanduíche. Agora pense numa mistura interessante, que é o salgadinho do queijo coalho com um doce do tucumã e da banana frita. Era só de pensar no X-Caboquinho, eu já estou na broca. Quer dizer, eu já estou com aquela fome danada. Se tu vieres para Manaus, não te esquece de provar o X-Caboquinho. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinho de minha alma, vem aqui pra papiar. Passarinha papear Passarinha papear Passarinha papear Que que foi que aconteceu? Vovó É que eu fui na casa do meu amiguinho Orapapeto Pra brincar com ele E tava todo mundo chorando lá dentro Vovó Eles me contaram que Orapapeto Tinha comido uma frutinha venenosa E ele ficou doente E morreu Passarinho de minha alma Sinto muito mesmo Vem aqui dar um abraço na vovó Vovó Eu nunca mais vou ver O meu amiguinho Orapapeto Olha passarinho Tem uma coisa que a gente precisa entender A vida é um mistério Ninguém sabe direito De onde a gente vem Antes da gente nascer E nem pra onde a gente vai Depois que a gente morre Mas o importante é O que a gente vive Vovó Eu não tô entendendo nada Do que a senhora tá dizendo Vovó Eu vou tentar explicar de novo Passarinho Veja bem Quando a gente está vivo Tudo que a gente faz durante a vida Nos ensina alguma coisa E nos faz uma pessoa nova a cada dia Porque vamos ficando mais sabidos É Mais sabidos vovó É por isso que a senhora sabe muito vovó Porque a senhora é velhinha Talvez 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 Arapapá Mas vó A senhora não me respondeu Eu nunca mais vou ver o Orapapeto Arapapá Presta atenção filhinho A vida é um ciclo A gente nasce Cresce Aprende muitas coisas Envelhece Envelhece E depois morre Sim Mas às vezes Pode acontecer coisas Que a gente não espera E a vida termina antes Como aconteceu com o Orapapeto Olha Ou como tem acontecido com as pessoas Que estão pegando essa doença chamada Covid-19 e morrendo Mas vovó O Orapapeto ainda era pequenininho É verdade passarinho Isso é uma grande pena Olha A vida é uma coisa preciosa E por isso A gente tem que cuidar muito bem dela E Olha Nós passarinhos Não podemos comer tudo o que vemos por aí É E os humanos Agora Precisam se cuidar Para não pegar essa doença Que tem matado muitas pessoas Para isso A história do seu amiguinho É Ele era muito legal Ele gostava de brincar comigo A gente voava junto Ele era engraçado E me fazia rir vovó Então Você acha que isso vai fazer ele morar no seu coração? Eu acho que sim vovó Viu só Orapapá Ele vai estar no seu coração Ele vai estar no seu coração sempre Ele vai estar no seu coração sempre te fazendo rir e ter boas lembranças E Sabe por que Arapapá? Não Porque o que importa mesmo é o amor que a gente vive e transmite para o outro O amor O amor nunca morre Nunca morre Nunca morre Nunca, nunca O amor que a gente sente por alguém vai sempre continuar ligando a gente a este alguém E é esta lembrança boa que vai nos acompanhar quando a gente sentir saudade Vovó Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso não Eu estou muito triste vovó Ficar triste faz parte da vida Mas depois com o tempo a tristeza vai diminuindo, diminuindo Pode ter certeza filhote A vovó por exemplo quando tiver que partir desta vida vai sempre morar no seu coração Não vovó Não fala assim vovó Ah passarinho Mas ainda vai demorar A vovó tem muita coisa para viver E de preferência coisas muito boas com o meu netinho pequenino amado Ufa vovó Ainda bem Quero ter muito tempo para ficar no seu colinho vovó Isso mesmo Esse é o momento da gente ficar aqui juntinhos nesse abraço Passarinho de minha alma vem aqui para papiar Passarinho de minhoma, vem aqui para a papiara Pau, 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 passarinho a papiara Pau, 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 passarinho a papiara Chegou a hora de mandarmos aquele abraço bem apertado e quentinho Para quem está longe da gente Nossos abraços de hoje vão para a comunidade ribeirinha Do arquipélago de Bailique, em Macapá, Amapá E também para o Ítalo Dutra, chefe de educação do Unicef no Brasil E o programa Deixa que eu Conto, Amazônia, está chegando ao fim A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil Está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil Este programa contemplou os direitos de aprendizagem Brincar, expressar e conviver E os campos de experiências O eu, o outro e o nós Escuta, fala, pensamento e imaginação E traços, sons, cores e formas O Deixa que eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil E você pode nos encontrar no nosso canal do Youtube Que é o youtube.com.br E no Spotify É só procurar Deixa que eu Conto Você também pode seguir a gente no Instagram Pelo arroba Unicef Brasil E conhecer o nosso site www.unicef.org.br O programa de hoje contou com a participação de Andréa Soares e Leandro Medina Na locução e na criação de conteúdo Leandro Medina é o autor da história e de todas as canções Com exceção de Cores da Amazônia, de Andréa Soares Os músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e Andréa Soares Que compôs a trilha da história e cuidou da produção musical Edição e mixagem, Leandro Medina, Isabelê Medina O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa que eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil